Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês a montar casais auto-segizados de H-Porns. Vamos lá? Pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre H-Porns? Hoje eu vou falar para vocês como montar um casal auto-segizado. Bastante gente tem me perguntado por que ele vai começar a criar e que é montar um casal que já saiu os filhotes segizados. Não importando, entendeu? Você ter aquele tempo perdido de recolher a segizagem e mandar para o laboratório. Vamos lá? Para montar um casal auto-segizado, você tem que saber que o macho que vai mandar no casal. Então, normalmente nos H-Porns quem manda mais é o macho. Se você quiser retirar uma mutação diferente, sempre é importante ter um macho portando o seno dessa mutação. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casais auto-segizados. Para ter um casal auto-segizado, você vai precisar de um macho. O Palino, não importa se é cara branca ou se é cara vermelha. Canela, hinos, seria hino da linha verde ou lutino, cara laranja ou cara vermelha. Ou o cremino, que é um hino da linha azul. Vamos começar com os hinos. Para você montar um casal auto-segizado que saia hino, você vai precisar de um cremino ou um lutino. Entendeu? Como daqui na foto. Primeiramente, você vai pegar um lutino e colocar com qualquer outra mutação, não sendo ele. Normalmente as pessoas pegam o lutino e põem com um verde, o Palino. O filhote vai acontecer o quê? Tudo que sair, o Palino, vai ser fêmea. E o restante que não for Palino, vai ser macho portador de opalino. O canela pode ser da linha azul ou da linha verde. Pode ser cara laranja, cara vermelha ou cara branca. O famoso turquesa. O importante é você pegar um macho canela e colocar com qualquer outra mutação. Que sempre vai sair um canela. Tudo que sair canela desse casal vai ser fêmea. E o restante vai ser macho portador de canela. E por último, vamos falar sobre o Palino. O Palino é o mesmo esquema do que o canela. Você colocando um opalino com qualquer outra mutação, tudo que nascer o Palino vai ser fêmea. E o restante vai ser macho portador de opalino. Eu posso falar para vocês um casal deslegal, se você pode formar, como um opalino com canela. A canela sendo fêmea. Tudo que nascer o Palino vai ser fêmea. E tudo que nascer o restante vai ser comum portador de opalino e canela. Isso você também pode fazer com os hinos e com canela também. Como por exemplo, você colocar um macho cremino com uma fêmea opalina. Tudo que nascer cremino vai ser fêmea. E o restante vai ser comum portador macho, portador de opalino e hino. Você vai ter duas mutações escondidas, entendeu? Em um Agapone só. Vou deixar com vocês aqui algumas fotinhas e também alguns esquemas para você poder pausar e entender melhor vendo as fotos como que é formar um casal. Eu vou dar alguns exemplos e depois vocês usam conforme for montando os seus casais se você quer. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouco. Mais pra frente eu vou ensinar outras formas de montar casais de Agapone e também de Calopsitas. Obrigado por assistir.